Alô pessoal, tudo bom? Os ingredientes estão aqui, se vocês quiserem dar um pause pode olhar, mas está tudo aqui na descrição para vocês poderem ver com calma Primeiro eu vou colocar 300ml de álcool de cereais Eu estou usando um copo aí para dar uma dosada para mostrar para vocês Eu vou tentar focar, mas não sei se vai aparecer aí, 300ml Aí depois eu vou adicionar mais 150ml de água mineral Pode ser aquela água que vem em garrafinha, pode ser a água que vem da sua torneira Mas tente usar uma água que seja filtrada, uma água limpa, tá bom? Depois eu vou usar o cristal de mentol E aí eu vou pegar uma balança para poder pegar com mais precisão Porque o recomendado para uso em tônicos e essas loções é colocar até uns 2% Tem gente que fala que 3% também está ok Eu coloquei 2% da minha solução, então como tinha 450ml, 2% disso vão dar 9g Você adiciona e mexe, 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 mexe Peguei uma espátula aí que não usa tanto assim para comer aqui em casa, mas vocês podem limpar depois e está de boa para o uso próprio Mostrei, eu usei de 20 a 30 gotas de óleo de melaleuca, que é o Thea 3 Usei uma colher de sobremesa desse óleo de abacate Aí a colherzinha E eu botei esse frasquinho aqui, ó Inteiro, viu? Na minha loção 20ml de essência do perfume animale Ele copia Eu vou armazenar nesse frasco de perfume aqui que acabou, ó Se vocês tiverem frasco de perfume na casa de vocês, vai guardando que serve para armazenar tudo isso aqui Eu peguei depois também um frasquinho ali de água oxigenada Vocês podem usar como funil, ó Porque ele coube certinho ali Que tem a boca, da maioria dos perfumes é bem pequenininha a boca dos perfumes E esse funil aí serviu certinho para colocar a loção dentro dele Então eu fui colocando de pouquinho em pouquinho E aí deu certo O resto que sobrar eu vou armazenar em outra garrafa maior, né? Que é essa garrafa aqui que tem aqui Porque acaba rendendo bastante E esses frascos não vão conseguir armazenar tudo Bom, hoje eu vou usar o sabão que eu fiz também O link está aqui no canto Aí vocês quiserem saber se isso O sabão que eu vou usar Você já vai aprender a fazer um sabão, né? Clica no link e depois eu vou usar a barba Isso tem como fazer um barbear Agora eu vou começar o barbear aqui Vou ter um pouco mais de tranquilidade Eu já deixei o meu rosto a um Estou falando por cima de mim aí Porque eu estava tentando fazer assim Eu falava antes como é que eu ia fazer Depois eu mostrava um vídeo me ensinando a fazer E aí eu me barbeava e testava ele Só que acabou não dando certo Mas eu estou corrigindo por aqui E vai dar certo sim Então, como eu já tinha dito aí no vídeo Eu já ensinei a fazer um sabão de barbear Já ensinei Estou ensinando a fazer uma loção de barbear Só que por enquanto eu não sei fazer um barbeador Então eu vou ficar devendo essa O dia que eu souber eu faço um vídeo Enfim Estou produzindo a espuma aí Depois eu vou mostrar Porque essa espuma não vai ficar tão legal assim Quanto eu queria Porque esse não é puramente o sabão que eu ensinei a fazer Eu adicionei depois um creme por cima dele Para ver se dava uma alterada Melhorada não Porque a espuma desse sabão aí Para mim é sensacional Para ver se alterava também o aroma Porque o aroma desse outro que eu acrescentei era legalzinho E aí Bom, mas é tudo tentativa e erro Você tem que se arriscar Tentar novas coisas Senão você não vai saber outras coisas Que você pode gostar de fazer E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso Depois eu vou mostrar para vocês Já já vai aparecer O creme que eu coloquei Quer ver, ó Aí Olha aí Esse daí Nessa cor mais marrom Eu coloquei ele por cima Porque eu não coloquei tanto também não Porque aí A hora que ele acabar Ou se eu quiser raspar Eu tiro No caso eu vou raspar mesmo Porque eu não gostei tanto do jeito que ficou Vou usar essa lâmina Astra É Acho que é a Superior Platinum Ficou bem ruim de ver, né? Desculpa aí, pessoal É Astra Superior Platinum Com um barbeador da DS Cosmetics O X2 E porque eu estou usando ele Até com certa frequência Porque eu quero fazer uma avaliação dele também Então eu tenho uma noção melhor De como que ele trabalha Eu estou com 5 dias de barba E esse daí é o quarto uso dessa lâmina Astra Eles chamam de ela de Astra Verdinha Ou Astra SP Bom Sobre a loção Eu já vou começar a falar algumas coisas aqui A loção Só para deixar vocês alertas Eu vou deixar na descrição Primeiro A loção exatamente como eu fiz Depois A loção exatamente Como eu fiz A minha outra loção Aquela que eu já mostrei em vários vídeos Aquela pura voodoo Que fica num frasquinho azul Tá bom? Vou mostrar aquela lá também Por que isso? Porque Para mim Depois que eu já fiz o uso Aqui eu já usei a loção Faz umas duas horas Já que eu usei a loção Então eu já tenho uma ideia bem melhor De como é que ela funciona Para mim a pura voodoo ficou muito melhor Tá bom? O aroma da pura voodoo me agrada mais O O O O Pós-bárbada Puro voodoo me agrada mais Tá bom? E por que que isso aconteceu? Bom A loção que eu fiz hoje Que não tem nome ainda Só vou falar de A loção de hoje Assim É A loção de hoje Eu achei que eu exagerei um pouco Na parte do óleo de abacate Então Eu recomendo para vocês colocarem Meia Ou menos De uma colher de sobremesa Pode colocar Não sei se vocês tem É porque o produto que eu comprei Não tem conta gota Ele tem um bocal grande Então talvez Umas Cinco a dez gotas Por aí Coloca pouco Tá? Não Não exagera Mas depois eu vou falar também Que Não Falar já Para não ficar me embolando É É assim Eu passei O pós-barba E falando sobre O óleo de abacate Ele deixou Hidratado Meu rosto Não está Melequento Mas se eu passo a mão Eu sinto ele Ligeiramente Oleoso Que é um contraponto Do puro voodoo Que o puro voodoo Quando eu Fiz ele a primeira vez Eu passava E meu rosto Ficava todo seco A pele já estava Descascando Ficava ruim E aí eu tive que Acrescentar alguns Ingredientes Para deixar ele Na hidratação Certa Agora A loção Que eu fiz hoje Você já passa Ela O rosto Já fica Desse jeito Já fica Mais hidratado Já fica Mais Mais É Hidratada Então Pode ser Que em dias Frios Em dias Secos Essa loção Que eu fiz Hoje Sirva Melhor Estou até Pensando Que talvez Seja Meio que Um bálsamo Isso que eu Fiz Pela hidratação Dele Sobre os cristais De mentol Eles Dão uma Sensação De frescor Não é Forte De jeito Nenhum Não é Forte Não irrita É bem Leve Bem sutil Dura Cerca De 30 Segundos Ou Um minuto Fica Nesse Nesse Espectro Aí Sobre O óleo De melaleuca Eu já usei No Puro Voodoo Usei Nessa loção De hoje Ele Tem mais A função Medicamentosa Dele Porque ele É anti-inflamatório Ele ajuda A recuperar Lesões Ele ajuda A melhorar A pele Com acne Com espinhas Ajuda A melhorar Essa parte Ele é sensacional Vocês podem usar ele O cheiro dele Pode não agradar Algumas pessoas Para mim Ele é ótimo Mas Em ambas As loções Ele não Interfere No aroma Final Sobre A essência Animale Bom Ela bem Eu já tive o perfume Só que eu não uso perfume Esse perfume No caso Faz 5 anos Acabei não comprando de novo Mas Eu gostava muito dele Para quem conhece A essência Já vai ter uma noção De qual que é o aroma Para quem não conhece É uma essência Bem Bem verão Assim Bem tropical Tem umas notas De Mais aquática Uma coisa Não sei se Fruta Acho que fruta Não Mas uma parte Um pouco cítrica Mas também Não tão cítrica Não Você sente que é um cheiro cítrico Mas não consegue puxar Tanto para Para laranja Bergamota Para o limão Você não consegue puxar Para alguma dessas Você sabe que ele é cítrico Você sabe que é um cheiro tropical E um cheiro Um tanto aquático Essa mistura É um cheiro muito verão Por isso que eu queria Fazer essa loção Num tanto verão Assim Só que Aconteceu o seguinte O mentol Ele rouba Demais Demais O cheiro Demais O cheiro O mentol Predominou Aquele 2% Que eu coloquei De mentol Ele predominou Na loção Inteira E aí A essência Do animal Que eu usei O frasco inteiro Ficou muito escondida O cheiro É difícil De destacar Mas no fundo Você consegue sentir Ele ainda Então Eu diria Para vocês Corrigirem A parte do Óleo de abacate A parte do Óleo de melaleu Que vocês podem manter O cristal de mentol Vai de acordo Com o tanto Que vocês gostam De mentol Cheirem O frasquinho Antes de passar Tá bom Porque aquele É o cheiro Que vai Regaçar E vai Predominar Na sua loção É aquilo Que vai ficar A essência Depois Vocês podem Escolher O que for melhor Para vocês Então Resumindo Rapidinho Aqui Se vocês Querem fazer Uma loção Mesmo O básico Agora Eu vou escrever Aqui Vocês precisam De álcool De cereais E água mineral Isso O que vocês Usarem De álcool De cereais Vocês vão Usar A metade De água mineral E o resto Vocês colocam Do jeito Que vocês Quiserem Se vocês Quiserem Colocar Só cristal de mentol Pode colocar Ah eu gosto De uma essência De malbec Essência De alecrim De lavanda Não sei o que Pode colocar Pode colocar Com outras Essências Que vocês gostam Pode colocar Alguns olhos Para não Ressecar Muita pele Mas tudo De pouco Em pouco Vocês vão Testando Porque assim Vocês tem que ir Testando Para ver O que vocês Gostam Vocês podem Fazer uma Primeira Que nem eu fiz A por Vudu Sensacional Amei Que maravilha Agora essa Outra segunda Que eu fiz Eu Como é o meu Primeiro uso Dela Não dá Para ter uma Noção Ainda assim Mas por enquanto Eu não gostei Tanto dela Vou usar de novo Quero ter uma Noção melhor Mas por enquanto Eu não gostei Tanto assim Dela Tá bom Então é só Fazer desse jeito Vocês conseguem Fazer a loção Do jeito que Vocês quiserem Vocês podem Fazer do jeito Que eu fiz Essa primeira Loção A por Vudu Eu aprendi No canal Acho que ela Chama Vera Lúcia De qualquer jeito Eu vou deixar O vídeo dela Aqui embaixo Tá Mas eu quero Deixar claro Já que Eu acredito Que tem Algumas Pequenas Alterações Na minha Versão Da loção E da versão Dela Beleza Aí eu tô No pós-barba Já Já consegui Tirar Os 5 dias De barba Com O X2 Tranquilo Essa toalha É muito bonita Mas ela é uma porcaria Também Porque ela Deixa um monte De fiapo preto Na minha cara Aí eu tenho Que ficar arrancando Tudo depois Aí o que adianta Ser bonito Se larga Tudo O fiapo preto Na minha cara Beleza Aí eu vou pegar Pra aplicar Já a loção Outra coisa Que eu não citei Ainda E é importante Se você pega Uma loção E você misturar Algum óleo Alguma coisa Desse tipo Eles podem Misturar Com álcool Se você Agitar O frasco Se você Aplicar Na mão E você Esfregar Uma mão Na outra Agora se você Deixar Decantando Parado O frasco Vai ficar Separado Esse óleo Da loção Então é importante Ó Você pode Passar Na mão E esfregar Uma mão Na outra Ou chacoalhar Como eu chacoalhei antes Você pode Com certeza Aplicar no seu rosto Diretamente O que eu fiz Foi querer mostrar Pra vocês Os dois jeitos Você pode Agitar E passar Direto Você pode Aplicar Na mão Esfregar Uma mão Na outra E passar Direto No rosto Beleza Então Ó pessoal Nossa senhora Quase Esquecendo Quase Esquecendo Muito Obrigado Eu cheguei A 100 Inscritos Puta Que pariu Estou feliz Demais Estou muito Feliz Tem muita Gente bacana Comentando aqui No canal Todo mundo Legal Todo mundo Interessado Eu estou Muito feliz Com todo O mundo Que está Comentando aqui Falando Dúvidas Falando Elogios Muito obrigado A todos Vocês Isso me Motiva Demais A continuar O canal A lançar Novos Vídeos E tamo Aí Qualquer coisa Vocês quiserem Perguntar Pode falar Muito obrigado Por ter assistido Até mais